Esses irmãos e irmãs ouviram o Evangelho, creram no Evangelho de Jesus Cristo. Eles estudaram sobre o que é o batismo e você tem a oportunidade de estudar numa classe sobre o batismo. O que é o batismo? Por que o batismo? E você vai compreender por que você vai se submeter a esse batismo. E ainda que seus pais tenham batizado você, no temor do Senhor, consagrado você a Deus. Quando criança, você agora, porque tem convicção do Evangelho, você decide declarar publicamente, eu estou morto em Cristo Jesus e eu ressuscito em Cristo Jesus, estou ressurreto em Cristo Jesus. Aquilo que porventura, no batismo, quando criança, foi consagração a outros deuses, vai ser desfeito. Aquilo que foi consagração dos seus pais a Deus, não é substituído. Você foi consagrado a Deus. Mas agora você passa por um batismo em que você declara, agora eu entendo, eu decido, eu compreendi, eu tomei uma decisão. E é o que vamos fazer nesta manhã com esses irmãos que estão aqui. Eu queria pedir então que viesse aqui. Vocês que estão se batizando hoje pela manhã, vocês declaram publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor e Salvador da vida de vocês? Pode dizer sim? Vocês declaram publicamente que entenderam o Evangelho de Jesus Cristo e estão entregando a vida de vocês como membros do corpo de Jesus para amar, honrar, obedecer, seguir, servir ao Senhor por toda a vida. Vocês declaram publicamente diante da igreja e diante das autoridades que o Senhor nos constitui como ministros do Evangelho que creem no Evangelho de Jesus Cristo e se entregam a Ele nesta manhã. Então, nesta manhã, nós batizamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Edmundo Rodrigues da Rocha, filho, pai da Patrícia. Cadê a Patrícia? Patrícia está aqui. Cadê a célula da Patrícia? Vem aqui mais perto, Patrícia. A célula da Patrícia. Glória ao Senhor, Edmundo. Eu quero chamar a esposa do Edmundo, Dona Ângela. Vem aqui, Dona Ângela. Ângela Maria da Rocha. Patrícia. Eu nasci de novo, nasci de novo, mas viver assim como estou. Glória a Deus! Eu quero chamar aqui a Dani e a Valdirene. Elas vão batizar a Sara Lousada de Oliveira. Vem aqui a Sara. Eu quero chamar. Deus. Agradecer a nós. Vamos lá. Amém. Eu quero chamar, cadê a Gilza e a cela da Gilza, venha cá Gilza, nós vamos batizar o João. Amém. Amém. Gente, a Rose está aqui na igreja desde sempre. E ela chegou aqui com as suas meninas pequenininhas, dois tesouros pequenininhos. Hoje são duas moças que continuam firmes no altar do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, nós temos a alegria de batizá-las. Venha cá Débora e Isabelle. Pode vir as duas aqui, que alegria. Amém. 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 Eu quero chamar a filha da Selma, Camirá Alexandre Andrade Valetim Carneiro. Amém. 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 cada pessoa cada casa cada família cada lugar de trabalho é um lugar propício pra você ganhar alguém pra Jesus vê-lo se batizando salvar uma vida, uma família a Dani começou uma célula testemunhando de Jesus numa loja, essa célula cresceu e foi pra uma casa e hoje nós estamos batizando a Cristina, que foi quem recebeu essa célula na sua casa, discípula de Jesus na empresa onde você trabalha na loja onde você vai, na padaria que você frequenta, no restaurante que você vai Deus vai te dar pessoas que vão se converter através da sua vida os familiares da Cristina quem está aqui da sua família Cristina? não está, não está amém Jesus, glória a Deus eu tenho a honra de passar pro Marcos pro Marcos falar algo porque eu tenho a honra é de passar pro Marcos pro Marcos fazer o que ele vai fazer porque é a partir dele que Deus fez essa obra amém igreja eu sou um homem privilegiado por Deus sou um homem muito privilegiado por Deus Deus me abençoou com amigos eu tenho uma família que Deus me abençoou no convívio que é a família do Arthur e da Cristina que são tão queridos assim nós começamos uma célula na casa deles há uns anos atrás ali na floresta a gente sempre orando por tudo pelos filhos pela família deles eu tive a alegria de batizar o neto deles o Artuzinho tive a alegria de consagrar essa pessoinha aqui ó linda porque na agenda de Deus é assim foi um dia que o pastor teve que ficar ausente e aí falou você faça eu fiquei tão feliz naquele dia e hoje eu tenho a alegria de batizar um de seu que é filho do Arthur é agora uma surpresa para o Arthur e para a Cristina eles não imaginavam nós fizemos uma mágica para esconder todo mundo querendo saber quem é seu amigo que vai ser batizado eu falei calma gente vocês estão vendo o dia é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui batizar você disseu sabendo daquilo que Deus tem na sua vida no propósito que Deus tem na sua vida eu quero quebrar o protocolo aqui Arthur você quer vir aqui Arthur tira o sapato vem aqui a honra é minha mas a alegria maior é para o Arthur ver que vale a pena o investimento Arthur vale a pena o investimento vem cá chega um pouco mais para frente disseu com muita alegria nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu nasci de novo eu nasci de novo glória a Deus que alegria eu nasci de novo eu nasci de novo nasci de novo eu nasci de novo eu nasci de novo nasci de novo eu nasci de novo eu nasci de novo eu nasci de novo eu nasci de novo dê a mão a quem está ao seu lado segure quem está ao seu lado pela mão preste atenção nesta oração que eu vou fazer segure quem está ao seu lado um minuto da sua atenção por favor há alguém aqui que ouviu o Evangelho de Jesus nesta manhã e talvez não tenha sido a primeira vez que ouviu o Evangelho do Senhor está presenciando tudo o que está acontecendo nesse lugar e quer declarar publicamente eu quero entregar minha vida a Jesus alguém aqui levante a sua mão nós queremos orar por você alguém aqui que nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus Cristo eu quero declarar publicamente que eu quero nascer de novo eu quero entregar minha vida ao governo de Jesus alguém aqui eu quero orar por sua vida se houver alguém é só levantar a mão nós vamos orar por você eu convido você a levantar a sua voz e orar por quem você está segurando as mãos e nós estamos juntos como igreja declarando o Senhor esse meu irmão essa minha irmã ao meu lado vai ser instrumento canal do Senhor para que outros venham aqui se batizarem terem uma experiência profunda de novo nascimento de mudança do governo eterno de Cristo na sua vida e em nome do Senhor Jesus eu vou ser canal para isso eu vou ser seu instrumento eu vou ser um mensageiro um missionário do Senhor meu irmão aqui ao meu lado será nós estamos declarando Senhor libera toda corrente toda cadeia todo grilhão que cerca as pessoas a nossa volta caia por terra e nós estamos declarando libera uma onda de conversões no meio da igreja fruto do Espírito Santo fluindo sem detença na vida de cada um dos seus discípulos aqui uma amiga um amigo alguém no final da vida alguém no início da vida um colega de trabalho um colega de escola um vizinho nós estamos declarando venha Senhor uma temporada de novos convertidos a Jesus ser uma temporada da alegria de cada um de nós sendo canal do Senhor para a salvação de alguém que conhecemos que amamos que queremos ver por toda a eternidade com o Senhor nós oramos e ministramos isso em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus ainda ore com quem está ao seu lado ore pelos desafios dessa semana ainda ore com quem está ao seu lado por todos os desafios em família todas as áreas abençoe essa vida Senhor que o teu evangelho que estamos vivendo dia após dia flua poderosamente na vida do meu irmão ore por ele ore por ela amém amém antes da gente orar encerrando só lembrando a você que você pode sair na saída fazer a sua inscrição para a doação de sangue estaremos lá no dia 6 nesse propósito amém vamos orar que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus o Pai e que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa sendo enviado como aquele que um dia morreu com Cristo mas ressuscitou com Ele em nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te abençoe